Na noite do dia 20, horário local, a BID Brasil Branch realizou uma coletiva de imprensa para anunciar o BID Han Evi, que será lançado no mercado brasileiro. Li Qi, vice-presidente executiva global da BID, disse que o Brasil é um mercado de vendas muito importante para a empresa no mercado americano. E o BID Han Evi criou um novo conceito de veículos eléctricos de última geração no mercado brasileiro. Segundo Li Qi, gerente geral da BID Brasil Branch, Em comparação com os modelos de ponta na Europa e nos Estados Unidos, a BID é totalmente capaz de ultrapassá-los e conquistar um lugar de ponta no mercado de veículos elétricos. O BID Han Evi está previsto para começar a ser vendido no Brasil a partir do segundo semestre deste ano, com preço oficial de varejo de R$ 539.990. A BID Han Evi está previsto para começar a ser vendido no Brasil a partir de R$ 539.990.